Eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Não fique preocupado com o que o povo vai pensar Se falam de você é bom que eles vão divulgar O povo curioso vai correr querer saber Por que estão falando o tempo todo de você E vão ver milagre, vão ver verdade Deus restaurou quando virou prioridade Antes de ser Cristo era um coitado na cidade Hoje com ele você tem dignidade Eu não tô preocupado Eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado Eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Chega mais seu fone Se tem um general andando na minha frente Se tem um batalhão de anjos ao meu lado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado E vão ver milagre, vão ver verdade Deus restarou quando virou prioridade Antes sempre isso era um coitado na cidade Hoje com ele você tem dignidade Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido pelo céu comigo, vai, vai Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Obrigado.